Quando por ti eu gritei Estava tão sozinho Pois então, dos caras do mundo Compreensão e paz no coração Depois de muito chorar Depois de muito pensar Descobri que só em Jesus Teria amor, paz e compreensão Em ti, Senhor Me abriguei em ti, Senhor Me abriguei para sempre Meu Jesus, te louvarei Em ti, Senhor Me abriguei em ti, Senhor Me abriguei para sempre Meu Jesus, te amarei Foi então, alguém nascer Que pude para sempre entender Que havia um poderoso ser Que causou uma renovação Em meu viver Em ti, Senhor Me abriguei em ti, Senhor Me abriguei para sempre Meu Jesus, te louvarei Em ti, Senhor Me abriguei em ti, Senhor Me abriguei em ti, Senhor Me abriguei para sempre Me abriguei em ti, Senhor